Fala galera, Neison Cripto aqui no canal, tudo beleza com vocês? Espero que sim galera Talvez você tenha achado, ah Neison está demorando para postar vídeos Cara, estou trazendo aqui conteúdos realmente de valor para vocês Muitas vezes o conteúdo não é tão hypado, mas eu estou aqui peneirando e trazendo para vocês, beleza? Beleza? Galera, se você é novo aqui no canal, muito prazer, esse é o canal Neison Cripto Canal voltado para criptomoedas, apps que pagam, airdrops, beleza? E aí a gente vai incrementando também outras maneiras de investir, beleza? Então, muito prazer, esse é o canal Neison Cripto Se você não sabe qual é a nossa comunidade no Telegram, link na descrição, cara Você vai estar lá no nosso grupo do Telegram E sempre que eu, que antes de eu trazer conteúdo para cá para o canal Eu passo lá, mostro para a galera, beleza? Qual é o conteúdo que eu vim trazer aqui no canal do Telegram, beleza? Então fique no vídeo que você vai assistir um tutorial completo sobre a Huobi, tá? Porque a Huobi, Neison, tu deixou de usar Binance, deixou de usar KuCoin, tu deixou de usar MEGC? Não galera, mas porque a Huobi, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês Porque a Huobi simplesmente tem taxa barata e tem airdrop para nós, beleza? E se você quiser também, eu trouxe a Huobi também, porque tem uma ferramenta de bot muito interessante E para cada modalidade que eu falei, eu vou trazer um vídeo Mas fica no vídeo aqui, que eu vou te ensinar aqui o passo a passo de como usar a Huobi no seu celular, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo Então, para quem não sabe, a Huobi é uma das exchanges mais top, tá? Entre as top 100 maiores exchanges do mundo Então, aqui tem vários pares para você estar negociando aí Sem contar que tem várias promoções E também eu estou trazendo essa exchange para o canal Por causa dos airdrops e dos bots e das taxas baratas, beleza? Porque a gente precisa, como a gente é um pequeno investidor A gente precisa de taxas baratas, de airdrops e de bots Para a gente poder aí estar ganhando dinheiro, beleza? Então, se você já gostou, cara, deixa o like Se você não tem conta na Huobi, cara, apoia aqui o canal, beleza? Inscreva aqui Crie a sua conta Vou te ensinar aqui o passo a passo Para a gente estar aí Futuramente fazendo airdrops nessa plataforma, beleza? O próximo vídeo que eu trouxer sobre a Huobi vai ser sobre airdrops E eu vou fazer também aí uma série de bots, tá? Eu quero trazer aqui para o canal também Se tem como, né? Sobrevivermos de salário em criptomoedas, beleza? Então, se você gostou, cara, fica aí no vídeo Vou fazer aqui o passo a passo Faz aqui a sua inscrição no link da descrição, tá? Para você estar ajudando aqui o canal, que está apoiando Aqui a gente vai fazer aqui a nossa conta Então, galera, depois de tudo preenchido E-mail, senha Você vai aqui em cadastrar Você vai esperar o código, galera, beleza? Beleza, galera Agora você vai digitar uma senha Pelo menos com oito caracteres Incluindo Dígitos e letras Ou sinais especiais, beleza? Caso você abra a sua conta pelo aplicativo Você digita o meu código Que vai estar na descrição, beleza, galera? Então, galera E você já ganha aqui Um dólar Beleza? Por você fazer a sua conta de graça Sem precisar aí Fazer nada, beleza? Então, galera Vamos por parte aqui, tá? Ó Para você receber o bônus Você vem aqui Beleza? A gente vai lá A gente vai apertar aqui Então, galera Aí a gente tem aqui o quê? Aqui Só a princípio, tá? Para vocês deram uma olhada Tem os bônus aqui, ó Beleza? Aí aqui tem algumas tarefas Aí vocês fazem as tarefas aqui Que Que der para vocês, tá? Você vem aqui, ó Ganha um dólar Por login Perdão Por criação de conta E você pode ganhar até cinco dólares Depositando Na plataforma Beleza? Depositando na plataforma Você pode ganhar aqui até cinco dólares Aí você clica nas regras aqui Para ver como é que funciona Beleza? Galera Depois eu vou explicar aqui, ó Um pouco sobre esses cristais aqui, ó Eu fiz mais essa conta Por causa dos cristais Eu vou explicar para você Como é que você Vai ganhar cristais Para você estar participando de airdrops Beleza? É... O meu propósito aqui É fazer você usar Essa corretora Para ganhar airdrops Você fazer staking, tá? Para você ganhar prêmios aqui dentro Beleza? E soubermos usar Ok? Vamos voltar lá para o overview Como eu falei, galera Que vocês vão ter uma gama De oportunidades aqui, tá? Você vai ter uma gama de oportunidades aqui Várias moedas Para você estar negociando Ok? Várias moedas E, ó Eu quero mostrar para vocês Para a gente dar uma olhada, né? Aqui é a área de depósito Aqui é a área de depósito Aqui é a área de bot Tá? Aqui é mercados futuros Caso você queira negociar Sabe também Mexer Mercados futuros Aqui é a parte de stake, né? Rob, earn Parte de stake Aqui é a parte que segue Depois a gente vai dar uma olhada aqui, tá? Aqui é a nova Onde funciona a nova listagem Aqui é a comunidade deles Algumas informações que eles passam Aqui recompensas Aqui convite Tá? A princípio é isso A gente vai dar uma olhada parte por parte Vai ficar um pouco grande Mas eu vou mostrar para vocês Como é que funciona toda essa plataforma Para que você possa Outras vezes voltar aqui Beleza? E usar da maior maneira Essa plataforma, ok? Então vamos lá Na área de depósito Aqui você tem uma gama Tá? De oportunidades aqui Para você estar depositando Beleza? Você pode depositar em tokens E você pode depositar aqui Em moedas fiat Só lembrando que tem reais Aqui Euro Libra Rubro Lira Lira turca Um monte de moedas aqui Beleza? Aí aqui é só você O exemplo SDT Você clica no SDT Aqui e tal Próximo 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 Aí você escolhe a rede aqui do SDT Digamos que você vai escolher a rede aqui da Da Tron Aí aqui você copia Tá? E manda aqui para o seu Navegador Beleza? Aliás Para a sua carteira Para ele poder fazer o depósito Então galera Antes de continuar De dar prosseguimento aqui em cima A gente vai dar uma olhada aqui embaixo Que é para a gente resumir logo aqui Beleza? Ok Então vamos logo aqui embaixo Para poder ir lá em cima Tá? Para ficar bem organizadinho Então aqui tem a área de mercados É onde você vai olhar aqui os pares de moeda Beleza? Aqui são as moedas galera Tá? Vocês podem Estar dando uma olhada aqui Ou vocês vão em mercado à vista Aqui são as moedas Essa parte aqui vocês vão Dominar a partir do momento que vocês Fizeram a conta de vocês Ok? Aí a gente vai aqui para negociação Aqui embaixo Negociação O que é isso? Você vai pegar um pares de moedas Para negociar Beleza? Aqui você vai aqui Comprar ou vender BTC Ok? Aqui tem a parte de futuros Aqui tem a parte de futuros Para você estar Caso você saiba Mexer Fazer análise Você vai aqui Comprar Você vai comprar Ou vender Aqui eles dão aqui Um Um tutorial Para você aprender Beleza? Eu aconselho Se você não sabe mexer Não mexa Beleza? Aqui embaixo Em saldos Aqui vai ao seu saldo Ok? O saldo que tem na sua carteira Ok? Aqui você vai transferir Aqui você vai transferir Pode vir aqui logo em saldo Para depositar Para retirar Transferir Tá? Para você estar dando aí Ver como é que está O seu balanço Da sua carteira Ok? O que mais? Aqui E aqui está O A parte aqui dos seus Você pode usar essa Essa parte aqui Para entrar em contato Com o suporte Beleza? E Para vocês poderem aí Tirar alguma dúvida Beleza? Então Essa primeira parte É isso Ok? A gente vai voltar aqui Para o início Aí agora A gente vai voltar aqui Para a parte de cima Tá? A gente vai vir aqui nos bots A gente vai vir aqui Em bot Beleza? A gente vai usar Eu vou trazer uma série aqui Usando esses bots Ok? A gente vai clicar em bots Pode aqui escolher Tá? Os mais copiados Pode escolher aqui As sugestões E aí por aí vai Beleza? E por aí vai Você pode escolher aqui Os mais lucrativos Maior rendimento Aí aqui tem Mercados futuros Beleza? Caso vocês aqui Queiram negociar E saibam Negociar Com futuros Aqui é A aba de negociação Tá? Aí você pode fazer Um long Pode fazer um short Beleza? Só para você ter Aqui uma olhada Aqui é a parte De stake Error Parte de stake Tá? Aí você pode escolher Aqui Tem aqui Staking Tem Ethereum 2.0 Leilão Slot da Polkadot Se você quer stake Você aperta em stake Aqui ó Vai abrir aqui Uma gama de Aí tem aqui galera Os rendimentos Tá? Aí você dá uma olhada Se te interessar Aí tem as outras edições Aqui ó Para você estar Dando uma olhada Ok? Como esse vídeo Aqui não é uma Recomendação de investimento É apenas um tutorial Para que você Aprenda um pouco mais Sobre a Rob Beleza? Então galera Essa é a hora aqui De De seguir É a hora de Copy Trade Tá? Não recomendo Caso você queira Você dar uma olhada É a hora de Copy Trade Você pode clicar E ver aqui As pessoas que estão Seguindo Beleza? Os Trader Se você achar Uma boa O que eu vou usar Aqui no canal É aqui ó Bot Ok? Eu vou usar Uns bots aqui Para a gente Estar fazendo aí Renda passiva Beleza? Fazendo uns Trades né? No mercado Spot Beleza galera Ou seja Com zero risco Aí aqui tem A área da comunidade Se você quiser Seguir eles A comunidade deles E aqui tem As listagens Vamos ver O que saiu Hoje aqui Então galera Clicando né Lá você vai Vim para essa página Aqui ó E aqui galera A gente vai Usar muito Essa página Aqui tá? Essa parte aqui De cristais Para a gente Participar aqui Dos airdrops Beleza? Ou seja Com 30 cristais Você participa De airdrops Você pode estar Ganhando tokens Aqui Beleza? Então É bem interessante Eu vou Explorar Essa parte E a parte Dos bots Beleza? Aqui dentro Da plataforma A parte De listagem Ok? Ok? Aí ele fala Aqui galera Como é que você Pode obter Cristais Aí ele fala Aqui ó Através de Trade Na conta spot Tá? E negociações De derivativos Também Na de trade Ele fala A cada 10 dólares Você ganha Um cristal Beleza? Então Assim sucessivamente Ou seja Quanto mais ordens Você abrir Mais cristais Você vai Ter Na sua conta Beleza? Ele fala aqui Para que Que tu vai usar Esses cristais Ele fala aqui ó Pra Pra cá ó Só apaga aqui Pra usar Em airdrops Tá? Aqui ó Gane Até Mil USDT Grátis Todos os dias Com airdrops No caso né Pra vocês usarem Coletando esses cristais Tá? E coletando cartões Também Beleza? Assim que eu tiver usando Eu vou trazer aqui pra vocês O macete Beleza? Isso aqui foi uma indicação Do nosso amigo Lá do grupo Do WhatsApp Beleza? Nosso inscrito aqui Do canal Wesley Quero já agradecer aqui Pela oportunidade Ele me trouxe Essa oportunidade Eu vim aqui Compartilhar com vocês Então galera Link vai estar na descrição Pra vocês Tá podendo fazer aí também A conta de vocês Pra gente poder tá usando E ganhar drops aqui Dentro desta plataforma Beleza? Essa área de recompensas Aqui É onde vimos Agora Que você fez login Criou a sua conta E foi reivindicar É a mesma Essa mesma área aqui Beleza galera? E aqui a gente vem Pra convites Então a gente vai ver Aqui como é que funciona Essa área de convites Aqui galera Na área de recompensas Vocês ganham aqui 30% de comissão Beleza? E 20% De desconto Nas taxas É bem interessante Viu galera? Aqui ó Seus amigos receberão 5 recompensas Bônus Pra mercados futuros 20% de desconto Na compra Airdrops 800% de APY E prêmios De até 50 Bitcoin Entendeu galera? Vale muito a pena Se inscrever aqui E usar a plataforma Pra que vocês possam Estar ganhando aí E participando O link vai estar Na descrição Ok? Então você Vai estar usando A ROUB Uma excelente Plataforma Onde você pode Comprar Vender Suas criptomoedas E indicar Para os seus amigos Também Pra que você possa Aí Estar Ganhando vários prêmios Aqui dentro Dessa plataforma Vem trazer mais vídeos Galera Sobre Essa plataforma Por enquanto Estou fazendo aqui Só Um overview Como ela Como ela funciona Que tem gente Que não sabe Então Deve me trazer aqui Pra galera Dar uma olhada E por fim Galera A parte aqui De NFT Da plataforma Então A parte aqui De NFT Aqui é a área De NFT Se caso Você queira comprar Você conecta Sua carteira Aqui Beleza? Aqui Aqui Você pode Comprar aqui NFTs De vários preços Aqui Galera As NFTs Aqui Então Você pode Ajeitar Usufruindo Bastante Dessa Plataforma Beleza? Galera Então Voltando Aqui Então Galera Esse foi O vídeo Tá Um tutorial Aqui De como Funciona A plataforma Da Huobi Uma das Maiores Corretoras Do mundo Tem Testop 100 Aí Beleza? Como Você pode Aqui Estar ganhando Tá Dinheiro Aqui Nessa plataforma Através Aqui De De Airdrops Através Aqui De Várias Outras Oportunidades Entendeu? E principalmente Tá Usando Aqui Os bots Tá Que É Uma Maneira Muito Top De Você Ganhar Dinheiro Também Beleza? Então Esse Foi O Vídeo Se Você Gostou Deixa O Like Aqui Tá Eu Vou Trazer Mais Vídeos Sobre Essa Plataforma Especificamente Em Airdrop E Bot Beleza? Então Muito Obrigado Valeu Falou E Fui